A UFPR publicou nesta terça-feira, dia 5, o nome dos mais de 10 mil convocados para a segunda fase do vestibular, que vai acontecer nos dias 1 e 2 de dezembro. Em uma nova fase de preparação, agora mais específica, o cursinho solidário Todos pelo Direito, organizado por estudantes de direito da UFPR, está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 11 de novembro. Com inscrições online, totalmente gratuito, o TPD prepara alunos para a segunda fase do vestibular da UFPR, com enfoque ao curso de Direito. As aulas, ministradas por alunos voluntários e docentes do curso de Direito, focam em história, filosofia e redação, além de um cuidado especial nessa fase tão importante, como conta o coordenador-geral, Vitor Colla. Quanto ao cursinho, a gente tem um apoio psicológico muito grande, a gente tem uma equipe preparada para tratar sobre todos esses assuntos, Então, se o estudante se sentir, de qualquer forma, desconfortável com alguma situação durante esse período pré-vestibular, a gente tem uma equipe para dar todo o suporte para ele e para ela. Criado em 2016, o projeto já ajudou mais de mil alunos, especialmente de escolas públicas, a se prepararem para o vestibular. Até agora, mais de 300 estudantes foram aprovados no curso de Direito da UFPR, graças ao reforço oferecido pelo TPD. As aulas serão realizadas presencialmente no prédio histórico da UFPR, localizado na Praça Santos Andrade, número 50, com início no dia 11 até o dia 29 de novembro. Além disso, os alunos recebem apostilas completas e podem contar com monitorias para tirar dúvidas. Este ano, o TPD também está arrecadando materiais de ex-vestibulandos, como livros e cadernos, para auxiliar ainda mais os alunos a revisarem conteúdos importantes. As doações podem ser feitas entrando em contato pelo Instagram, arroba arrecadando.sonho.es. Os interessados devem se inscrever até o dia 11 de novembro e mais informações estão disponíveis nas redes sociais do projeto. Não perca essa oportunidade de reforçar sua preparação. Nesse clima de contagem regressiva, o Vitor também deixou algumas dicas. Eu acho que é uma recomendação minha, eu acho que todos esses estudantes que estão aí se preparando há muito tempo, eles têm foco, eles têm a capacidade técnica. Eu acredito que é só questão de alinhar tudo para o dia do vestibular, chegar ao dia do vestibular e dar tudo certo.